Não gosto de calor, eu sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com fãs Andy, do rap começa Eu quero ver, eu quero ver Suck! Aê, satisfação aí família, certo? Suço do caralho, velho, eu achei que tava... Você é mini, veio pra fortalecer a cultura Mas na batalha, tudo rap tem que ter resposta à altura É assim que a gente faz, tranquilo, só respeitando Mas se é batalha de sangue, só dois colachando Não falo da aparência, nem sinto sua essência Até porque seu talento só tá na ausência Mas tá tranquilo, irmão, meu freestyle é fluente E o talento do do rap, cê vê que aqui tá presente Ocultando esse esforço, o MC que não entende nada Que quando faz um verso, só manda umas marmelada É fácil criticar, da hora, a cena é inteligente Difícil é passar visão e mudar por aqui várias mentes E aí Andy, vai ficar assim Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Volta, volta, volta Você falou que o seu rap é a altura Cê tá ligado Que aqui nessa porra ninguém te atura É isso mesmo Eu chego aqui pra desenvolver E mostrar um pouquinho do rap Cê tá ligado aqui, seu vadio É isso mesmo aqui O seu conteúdo, sua mente é vazio É isso Eu chego aqui pra representar E a vida aqui de Guarulhos chega pra somar Cê falou de altura Seu idiota E eu vou chegando agora Eu mando a proposta É de altura aí Então vai ver Não pode ir pra que a Andy agora É seu 11 de setembro Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do do rap Barulho pras rimas da Andy 1 a 0 Andy, Andy recomeça Vai quem vai? Representar as minas Você dá suas mancadas, não esqueça Cê tá ligado, cola na quebrada Ninguém passa a mão na sua cabeça Cê tá ligado, vai ser cobrado Vai ser cobrado E agora já é finado Eu tô ligado aqui, ei Representando nas suas ideias zoadas Não vou passar pano E eu vou chegando agora Aqui é tipo brasa Não passo pano nessa porra Porque o pano rasga Cê tá ligado, cê tá ligado É o do rap mesmo 30 quilos molhado Cê tá ligado, seu idiota Eu vou chegando agora Bate de frente, quero ver sua resposta Bata ela Bata ela Bata ela Bata ela Na moral Ae Ae, vem geral assim Ae, na moral Cala a boca, cê é ruim, cê acostuma Minas de Guarulho soma Minas sem talento, eu quero que suma Fechou? Ae, na moral Na sinceridade, ninguém me atura, só você que não aguenta que eu tá verdade Fechou? Na moral, demorou, é desse jeito Agora eu vou chegar, mandando free de respeito Trinta quilos molhado, tô de pá, não lamenta Você molhado, vai dar duas vezes de oitenta Aê, tá melhor na improvisação Só que ser um peso é pena, nem questão de improvisação É assim que a gente faz, dá rima em cacho Cê apelou pra gastação e agora segura esse esculacho Terceiro! 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 Aê, é terceiro round de camada Bate e volta no rap e começa Quem quer terceiro round e muito louco grita o que? Sangue! Aê Na moral É tipo assim Aê É de Guarulhos, demorou, não pega nada E aí, mota Essa mina aqui tá envergonhando a sua quebrada Fechou? Aê Na moral, sem defeito Já que é freestyle representar, começa a fazer direito Cê falou que eu sou gorda, tá normal Cê tá ligado, eu sento na frente R.E. lá atrás, eu chamo no grau É isso Eu sou gorda, eu chamo no compromisso Se eu sou gorda, cê não tem nada a ver comigo Chama no grau, demorou, tá tranquilão Mas a placa desse falso MC Eu vou ter que arrastar no chão Pessoal! Aê Isso é leve Daqui cê vai voltar de ré Não é de R.E.L. Cê tá ligado, até falou de ré E eu vou chegando aqui, eu não sou sua irmã Porque na quebrada você só dá pé E eu vou chegando aqui e pode empacar Eu tô em sério Eu só dou pé, demorou, eu vou além Essa mina disse que não é minha irmã Caralho, ainda bem Aê Aê Com a sua conta de visão eu indo em braille Pega a cadeira, senta e aprende a fazer freestyle Eu sou seu irmão mesmo no proceder Porque na sua família o único que envergonha que é você Cê tá ligado, chega na quebrada E pode empacar na batalha só da falha Eu que envergonha o demorou, vou explanar no caminho Gostou tanto do meu trampo que pediu pra ser seu padrinho Aê A minha tia aqui Nós não desconta, mas pra isso você nunca vai ter minha honra Eu vi seus vídeos, eu tenho dor pessoalmente Ser ruim agora pode ser que é pior É isso mesmo, até chamei pra ser padrinho Mas pode falar que nesse caminho cê tá sozinho Soltou na banheira, hein, velho Rapaz do céu, soltou mesmo Vamos lá família, barulho pras rimas do rap Barulho pras rimas da Andy É isso, dois a um do rap Máximo respeito Andy